Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, hoje vamos dar, né, chegou sexta-feira, não na passada, mas uma sexta-feira acima não, nosso Baru tá de volta aqui, Super Taesk aqui em comunicações, vamos ver aonde que ele está, a mensagem, vamos chegar, ele está na terra, bom, como ele tá na terra, qualquer maestria é possível ter acesso a ele, tá, então a gente não tem nenhuma restrição com relação a maestria, geralmente que eu venho na terra, né, como é que você tá de humor, né, porque, meu, os últimos Baru vieram, ruimzinha, hein, rapaz, bom, antes de mais nada, também, convidar você pra falar das nossas livezinhas, ó, hoje, hoje é sexta, né, cara, eu não fiz live simultânea ontem, mas hoje a gente vai fazer uma livezinha, a gente vai fazer junto com, na Twitch e YouTube, então dá pra você assistir pelos dois canais aí, a partir das 18 horas, até, acho, até eu acho hoje, eu faço uma livezinha, mas não de Warframe um pouquinho antes, tá, se quiser entrar um pouquinho antes, eu devo estar de outros jogos, né, mas no Warframe a partir das 18 horas, tô com a nossa livezinha lá, vamos ver aqui, seja bem-vindo, tem dúvida, precisa tirar dúvidas, jogar junto, né, então você precisa de alguma coisinha aí, só com a nossa livezinha, a partir das 18 horas, só no Warframe, posso estar até em outros jogos aí também, né, só o Warframe tá chegando, né, e vai muita coisinha aí, vamos lá, vamos ver que nosso Baru tem para a nossa alegria, bom, lembrando, tá, não tem mais nada, você pode vir aqui no fundo, ó, aí você faz o quê? Ó, eu tenho 20 Ducati, rapaz, tem nada, né, deixa eu pegar alguma coisa de preço de venda, deixa eu ver se tem alguma coisa que vale a pena vender aqui, uma Bolto, é, deixa eu vender duas Bolto, tá, lembrando que tudo isso vale Platina, tá, gente, tudo vale Platina, infelizmente, então você tem que saber, assim, mais ou menos o que vale a pena vender ou não, tá, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenho bastante, bugar aqui, ó, vou vender duas aqui também, acho que tá bom, vou ter 400 Ducati, tá, lembrando que todos esses itens aqui, que eu tô vendo que eu vou transformar em Ducati, né, poderia estar vendendo por Platina no mercado, tá, então a gente tá meio que queimando alguns itens pra ver se, ó, a Estrada Vá, uma dessas aqui também pode ser também, e o restante tá bom, tem 500 Ducati aqui, ó, vamos ver se ele tem alguma coisa interessante lá, tá, pode ver que eu fui pra 520, ah, é algumas Platininha, né, vai, 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 mas, nossa, tem gente aqui, hein, vamos ver aí como tá a muvuca aqui, nosso amigo Bar, opa, vamos ver, vamos por parte, exibido, isso aqui é um pôster pra colocar na nave, eu coleciono isso aqui, cara, minha nave não cabe muita coisa não, né, 90 Ducati, ó, dá pra você colocar ali, ó, não é, vou comprar, se eu comprar porque eu não tenho, né, 90 Ducati, temos aqui uma, um mod prime pra escopeta, gelo, rapaz, eu montei umas builds de gelo, gostei, tá tendo, sendo bem eficiente aí, vale a pena, tá, ó, você pode colocar isso aí na, na Boar, pode colocar na Strum, tá, então tem várias escopetas aí que você pode usar também, a própria, a própria Fantasma, né, é uma escopeta também, tá, aqui você tem aqui uma skin, pra você colocar na sua nave, eu gosto desse Strum metálico, pra nave, acho legalzinha, aqui uma coisa que eu achei, nossa, maravilhosa, aqui não, é, se você quiser colocar, defeitar seu bichinho aí, tá, não sei por que ele põe um diginho aqui, né, rapaz, fica feio pra caramba nele, né, você pode estar montando aí, aí você pode comprar o kit, né, porque geralmente ele vem aqui, ó, aí não veio, aí vem a asa, né, aí vem não sei o que lá, tá, aqui é a Scana Prisma, aí já é uma arma, tá, ó, Scana Prisma, Rapaz, tem uma arma que veio até no Kong, eu não peguei, Scana Prisma, legal isso aqui, hein, aproveita aí, ó, como que ela tá aqui, ó, ó, chance crítica em 28%, é bom uma arma de crítico, hein, dá pra brincar, hein, 2.2, uma arma boa, uma arma boa, temos aqui Relíquia, não faça isso, não vale a pena, nem olha, é de arma, não vai gastar Ducati pra você ter a chance, não, esquece, melhor, ó, melhor, melhor maneira, é uma arma barata, essa Akilex e Lex, o que você vai vender, o que você vai vender de itens, o que eu vendi daqueles itens lá, eu compraria arma completa, com certeza, tá, aqui temos de rifle, dano contra corpos, eu posso usar isso aqui, sabe onde? na própria Ogres, né, faço um dano aí de magnetismo, tal, uma coisa assim, pera lá, é interessante, não é aquele espetacular, mas é interessante, aqui, ó, isso eu acho bonito, minha nave eu dei isso aqui, ó, bem vermelho, eu acho que eu acho mais bonitinho que tem, prateada, né, metálica, assim, eu achei legalzinha, aqui tem uma máscara maravilhosa, rapaz, os caras fazem umas coisinhas feias aqui, sei lá, flecha, aí é uma skin, também, aqui, super vandalizada, opa, deram uma benção aí de afinidade, ó, tem a supra, a vandal, não, acho que não tem, não tem canon ainda não, é uma mais de status, hein, 30%, bastante, hein, bastante, confesso que eu não tinha que buildar essa arma assim, pra falar, ah, não sei, quem sabe, acho que, eu acho que deve ter vandal, hein, tô pensando aqui, bom, ornamento, aí mais uma decoraçãozinha, pra você colocar aí na sua nave, no seu dojo, aqui também, outra decoração, você pode colocar na sua nave lá, no fundo, sabe assim, eu andei colocando aí, fiz uma menção, uma menção a Star Wars, rapaz, um milhão de crédito pra você colocar um bibelôzinho, ó, deve ser colocado no dojo, né, acho mais, na nave dá pra colocar também, se quiser colocar lá, uma tatuazinha em cima aqui, eu fiz isso numa, numa conta minha, eu já achei esse skin bacaninha, é uma skin pra você colocar nas suas armas aí, ó, é uma skin pra bastão, aí, que coisa feia, hein, eita, olha só essa assim andando, rapaz, melhor nem usar isso aqui, né, não entendo isso aqui, sei lá, cara, aqui, ó, aí você pode montar aqui, ó, também, ó, pra você fazer o caça, né, eu andei colocando no fundo numa nave minha lá, aqui o peitoral, rapaz, que coisinha, não é por nada não, viu, tem umas coisas que a ideia tá fazendo, que eu vou te falar aqui, não sei o que é isso aqui, que ela, vai saber, né, rapaz, esse cara tem que desenvolver, vai fazer uma coisa assim, que sei lá, parece uns, sabe o que parece aqui? aquele estético de bater na porta, da antiga, tá, tá, não tinha campainha antigamente, né, nas fazendonas, que ela põe isso aí pra bater, tum, 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 entendeu, aqueles filmes de terror e tal, né, bom, aqui tem uma efêmera, do, hum, que é uma esquisitinha, Reverência Kittir, eu achei interessante o formato dela, assim, bater no chão, aí tem o emblema, que já deram, umas várias vezes, a ombreira, rapaz, barinho tá, hein, barinho, é, bar, não é por nada não, mas tu tá cada vez mais, tá pior, tá pior, tá pior sim, tá pior sim, tá, você tá trazendo uns lixaiada, que eu vou te falar, não tá sim, você deve tá ali, você deve tá ali, não domina a cadeira, e aqui poder fazer, a jornada de Inaros, rapaz, hum, o que que vale a pena pegar? Bom, os dois mod prime, e as armas, pra você pegar, um level, e o resto, cara, o resto, ah, tá, tem aqui embaixo também, tem até esquecido aqui, tem o caminho, o caminho da faia aqui, que eu achei estranho, a velha, velha efêmera, e aqui, pra copar corpo, vou estar aqui, é, pode ser, mais benção andando aí, meu amigo, ainda tem sono, o que que eu vou falar desse baro? nota que eu dou pra ele, eu vou dar nota 3, baro, eu vou dar nota 3, só porque você me deu isso aqui, rapaz, bom, o que que essencial ter, né gente, vamos lá, vamos lá, no meio dessas lixadas todas aqui, esses dois mod prime, e as duas armas, pra você pegar a maestria, o resto, cara, vai do seu gosto, dá que você gosta de pendurar uns trecos no seu personagem aí, botando na porta, e, uns bibelosinho, mas de resto, não tem o que falar, não, só chorar, tá, rapaz, o único comigo que eu achei interessante, foi isso aqui, ó, porque eu não tinha, porque, sabe assim, de resto, é isso aí, falou gente, deixa o like no vídeo aí, pra vocês terem até de férias aí, até o bar tá de férias, e vamos esperar que venha a coisa melhor aí, a partir daqui 15 dias, né, então, deixa o like no vídeo aí, bom, lembrando que domingo, é quando o baro vai embora, então, se você quiser ir, né, então aproveita aí, deixa, ah, esse aqui é bonitinho, vai, esse aqui é bonitinho, vai, nota 3, pra esse baro, vai, porque esse aqui eu acho bonitinho, o resto, cara, né, fica aí seu critério, valeu, tchau, ô baruzinho, tu tá mal, hein, faz um tempo que você vem o ruim, pelo amor de Deus, até mais, tchau. Tchau. Tchau.